Música 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 Bota a bala mensal Música 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 Saque o covame se eu, em minha vez não saúlame em paz. Saque o covame se eu, em minha vez não saúlame em paz. Depois quando eu falo, eu digo, tu saco e se te anima. Quando eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Saque o covame se eu, em minha vez não saúlame em paz. Saque o covame se eu, em minha vez não saúlame em paz. Nen sombejudo Luz a tegide de ativar A inocê-pua-me, siyô Emya-lê-nos-a-me, fã 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 Eu vi um velho Antônio Ele nos mantinha de igoriano A pela arena na biguê pôla Eu venho de um avião de Deus 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 Eu venho da vida Eu venho de um avião de Deus Óbvio que é grande rumbo O trai ajigo tirou A tegaré na garrilha com meu ojo É minha venaçada em paz Sá que eu prometi ó É minha venaçada em paz Sá que eu prometi ó É minha venaçada em paz Minha venaçada em paz Minha venaçada em paz Amém. 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 Vamos, vamos mis amigos, are com eles Oh, é quase me 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 É mencione, Senhor, o povo aqui É mencione Os navios, nós movimos É mencione O reino a uma mania É mencione Os navios, nós movimos É mencione O reino a uma mania É mencione É mencione É mencione A RENIE NA HOBANINI A RENIE NA HOBANINI A KABALA AKPEGURU A RENIE NA HOBANINI A RENIE NA HOBANINI A RENIE NA HOBANINI O que é 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 Adabine ao extentivir uma diligência Hoje em dia está o que sou um método Hoje em dia não há relação Hoje em dia está! Hoje ele me vai brindar Hoje em dia está! Hoje em dia está tudo Hoje em dia está se conectando Hoje em dia não fica procurando Hoje em dia está lutando Hoje em dia está titular Hoje em dia está lendo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você não sabe Eu não sei Eu não sei Amaraguê, oh, ande o nosso quebrou Amaraguê, oh, ande o nosso quebrou Amaraguê, oh, ande o nosso quebrou Engenia! 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Quer ter queja, óara Engenharalmente Ar fin Quer ter queja, óara Engenhará Quer ter queja, óara Engenharalmente Tu Nej 33 Bem em Barriga E canal Hezbo Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal no Bidien No Breton No Breton Alemã e Cláudia Mal com quem ganha Eu ainda mais vou Deus sail que cœur cada um quando Meu outro é sobre a maneira de me maneter e irё accelerate Where am I so Beber não é transmiss o SENhому O hertz não por mim para entender a осírea O que eu angem, ovit eu faria Azzle para você é o pode entender a sepassen Se inscreva no canal, 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 e... 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 Você é fã, você não é paz e o fã Você é fã, você não é paz e o fã Você é fã, você não é paz Você é fã Você é fã, você não é paz e o fã Você é fã, você não é paz e o fã Você é fã, você não é paz e o fã Você é fã, você não é paz e o fã Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.